E hoje eu tenho uma notícia em primeira mão pra você que gosta de comprar na Wish. A Wish agora tá fornecendo um código 100% rastreável que você consegue rastrear aqui no Brasil e facilitou mais ainda o modo de como você vai achar esses códigos. E nesse vídeo também eu vou comentar um pouquinho sobre o que significa remessa combinada. Então se você quer saber mais, assiste o vídeo que tá bem bacana e vai ser rápido, eu acho, né? Então, bora comigo! Bem, pessoal, já com o meu aplicativo aqui aberto da Wish, não vou ficar com muita enrolação. Mas se você não me conhece, me chamo Diego, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você não é inscrito no canal, corre, se inscreve, deixe seu like que é muito importante e também ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros e seriam notificados. Então, pessoal, recentemente eu fiz um vídeo onde eu mostrava, né, que eu, na verdade, fui o primeiro youtuber a mostrar esse vídeo de como rastrear os códigos da Wish, que foi até um inscrito que tinha dado a dica aqui pra mim. Aí eu entrei lá rapidamente e consegui achar essa maneira que você rastreava. Só que estava muito escondido, você tinha que entrar no seu produto, lá embaixo, no site da transportadora, aí levava quase dois minutos pra te redirecionar pra página do pedido, onde você ia ver o código pra copiar e pegar o site dos Correios, ou seja, era a maior burocracia. A Wish melhorou um pouquinho. Aqui na página inicial agora do site do seu app Wish, você consegue, já aparece ali código de rastreio dos Correios, você pode copiar e na própria página mesmo, você clica em ir pro site dos Correios e jogar lá e tá consultando pra ver aonde tá a sua mercadoria. E praticamente, tá mostrando, assim, 100% dos códigos. Nos meus produtos aqui, praticamente todos os produtos meus têm código rastreado. Então, isso já é um ponto pra Wish, certo? Eu vou mostrar pra vocês agora aqui, sem ficar de muita enrolação, mas peço desculpa também se tiver algum barulho externo, porque esse vídeo foi meio, assim, que no improviso. Eu acabei de... tava mexendo aqui, recebi uma atualização, quando fui ver, pum, maravilha. Falei, opa, vou correr pra poder fazer pra eles. E se tiver algum barulho, peço desculpa, tá? É, vamos entrar aqui, ó, aqui em cima no pontinho, nos três pontinhos, você vai vir aqui, aí já vai aparecer aqui o meu menu, certo? Eu vou vir aqui, ó, histórico de pedidos. Ó, histórico de pedidos, cadê? Vamos lá. Minha internet hoje tá aqui, tá? Eu tô usando a internet do celular, porque o Wi-Fi hoje, aquela ligação. Aqui, ó, vocês já estão vendo aqui, ó, Correios, tá aqui, ó, número de rastreamento, ó, LS, final, CH. Você consegue rastrear aqui no Brasil. E do lado aqui, ó, tem a opção de você colar. Você pode colar aqui, certo? Ó, copiou e aqui embaixo, ó, já tá mostrando pra você, ó. Deixa eu copiar de novo, ó. Copiei aqui embaixo, ó, número de rastreamento copiado. Clica aqui para pesquisar. Eu não vou clicar porque isso é fácil. Só você clicar e vai ser redirecionado pra página dos Correios. Você vai fazer a consulta, saber onde o seu produto tá, se você tem que pagar alguma coisa, enfim. Isso é muito fácil, não precisa fazer isso, senão o vídeo fica muito grande, tá? Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês aqui, ó. Aqui, antigamente, como eu falei pra vocês, vocês tinham que clicar no produto, clicava. E mais abaixo aqui, ó, tinha o site da transportadora. Agora, não tem mais essa opção. A única opção que tem aqui, ó, é contatar a equipe de atendimento. Então, eles tiraram essa opção que era muito difícil da pessoa achar no seu código de rastreio, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, simples, aqui, ó. E vocês podem reparar que todos, praticamente todos os meus produtos que estão aqui estão com código rastreável aqui no Brasil. Você pode ver o nomezinho Correios aqui em cima. Aqui, ó, copiar o código, ó. Aqui já foi entregue, entregue, aqui, ó, copiar. Todos os produtos, gente, estão com código rastreável. Esse aqui que não estão, porque já foram entregues, tá vendo, ó? Já foram entregues. Deixa eu ver a próxima página, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês que, às vezes, tem pessoas que ficam um pouco duvidando, né? Mas tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, chegando até dia 27. É um outro boné do Homem-Aranha que eu comprei. Já comprei um aqui na Wish. Super top. O pessoal falando que fica amassado. Vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui foi na Wish aí. Não tá amassado, não tá perfeito. E mais aqui abaixo, tá vendo, ó? Praticamente todos os meus pedidos estão com código rastreável aqui no Brasil, ó. Tá vendo? Aqui, outro boné desse que eu comprei. Quem sabe vai rolar um sorteio, ó. Tá aqui, ó, o bonézinho aqui, tá? Tá vendo? Todos os meus pedidos estão com código rastreável. Vocês podem ver aí, ó. E agora tá mais fácil. Se você vai entrar aqui na Wish, um ponto positivo, né? Eu acho que o nome da Wish não tinha que ser Wish, não. Tinha que ser Wish. Agora eu vou falar pra vocês sobre remessa combinada. Então, pessoal, logo aqui de cara já apareceu dois produtos aqui, ó. Remessa combinada. Você pode observar que o código de cima é o mesmo código de baixo. Por quê? Porque estão juntos. Ou seja, o próprio nome já fala, remessa combinada. Um produto junto com outro. Pode ser que você compre só um produto e também fique escrito lá remessa combinada. Na minha opinião, isso é um bug do site. Porque esse bonézinho aqui estava escrito remessa combinada e chegou ele sozinho, tá? Eu pensei que ia vir com outros produtos, mas não. Outro detalhe também importante. Pode ser que vocês comprem, vamos supor, um produto dia 20 e outro produto dia 1º do outro mês. E também dê remessa combinada e mude com o mesmo código. Pode ser isso também. Isso também pode acontecer, porque já aconteceu comigo, tá? Então fica aí tranquilo que se... Ah, mas eu comprei um produto depois. E comprei um produto antes, mas já dou uma remessa combinada com o mesmo código. Isso pode acontecer, pelo fato de eles demorar pra enviar, certo? Então vamos lá. Aí aqui, ó. Como já falei pra vocês, remessa combinada, os dois produtos estão combinados. Se você clicar aqui em ver, você vai ver que esse produto de cima, ó. Tá combinado com o produto de baixo, ó lá. O adaptadorzinho combinado com o boné. Aí eu vou voltar aqui, ó. Voltei. Se você clicar aqui embaixo no boneco também, ó. Em ver, no boné. Vai lá. O bonézinho tá combinado junto com o adaptador, certo? Então, deixa eu voltar aqui. E agora você vai me perguntar assim. Ah, Diego, por que eles estão fazendo isso? Botão da remessa combinada, gente. Tá na cara, ó. Economizando o frete. Mas já viu a vantagem que você já consegue rastrear. Aqui pelo... Logo na cara, na página inicial da Wish. Você consegue rastrear também, né? Ela tinha que fazer alguma coisa. Senão, tá ficando pra trás. O pessoal só quer saber de choppio, choppio. Ixi, ó. Tá ficando um ano de luz, né? Então, precisa agora melhorar no frete, né? O frete tem que ser praticamente de graça ou um preço mais acessível. Porque praticamente o frete é o mesmo valor do produto ou até mais caro, tá? Gente, então, recapitulando. Eu falei sobre rastrear e falei e mostrei aqui pra vocês o que significa remessa combinada, tá? Isso aqui eu tô falando pra vocês por experiência minha, tá? Que aconteceu comigo, não vi isso em lugar nenhum, não vi isso em lugar nenhum. Até porque eu acho que eu fui o primeiro. Porque eu pesquisei algum YouTube mostrando esse menuzinho aqui, que é o Wish Forness. E também falando sobre remessa combinada, não tem ninguém falando. O site, na plataforma YouTube, eu não achei ninguém falando sobre isso. Ou seja, eu fui o primeiro, graças a Deus. E eu acho também que eu vou ser o primeiro a falar sobre isso aqui, tá? Ah, e detalhe, quando é remessa combinada, não é pegar esse produto, abrir o pacote e botar junto com outro produto, não. São separadas. Esse produto tem um pacote e um outro produto que eu comprar em outro pacote. Vão pegar os dois produtos e botar dentro de um único pacote, tá, gente? Que às vezes também as pessoas perguntam, ah, mas vão pegar e vão rasgar. Não, não, não vai fazer nada disso. Vai só pegar dois produtos embalados e botar dentro de um pacotão, tá bom? Então, gente, ó, foi basicamente isso. O vídeo foi rápido. Peço desculpa a vocês, tive algum barulhinho externo aí. Dá o like, tá? Dá o like. Eu acho que eu mereço trazer essa informação legal pra vocês e eu acho que a UIS tá tentando melhorar, né? Só precisa melhorar agora na questão, ó. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like que é muito importante e também ativar o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Um forte abraço. Que papai do céu abençoe a todos. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. E fui! Agora melhorou, hein? Tchau. Tchau.